Música Ramizorta pronto assume a paz da Presidente da República para o período de tínere de Rua no Loura e Sem Rua para o Rua no Loura e Sem Rua, para o Rua no Loura e Sem Rituba e para a confiança do povo Más que todos os laureados do Nobel da Paz, José Manuel Ramizorta se dá o que a decisão do candidato é a festa da democracia presidencial tínere, mas o ex-Presidente da República declara pronto assume o cargo no dar o número da Rua no Loura e Sem Rua no Loura e Sem Rituba Além de a confiança do povo, o Rua no Loura e Sem Rituba serão a novidade do presidente do Partido do CNRT que irá a Xanana Guzmão com o critério do candidato para o presidente da República Sempre pronto para qualquer, toda a responsabilidade que o governo, que a nação, que o governo, que o presidente, que o Estado que o povo precisa, a cara, tanto na ojeita do presidente mas conforme a função de eleição Além de que o laureado do Nobel da Paz as mãos preocupam no questionar quando a base de que o presidente foi um batida no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Também é a situação de dilema foi um Eu diria que é um dilema ainda se eleito presidente antes de eleito presidente tem que sucar, diria que era a noite, diria que era claro o critério que até tem nem a interpretação nem a consequência mas que é a saída Tuirazenda, presidente da República Francisco Guterres Luoló se decreta data eleição presidencial entre Loron Sanolores Inhat no Loron Sanolores Inlima Fulanzaneiro Tinané Gasparinha de Souza Dilma Suzetti ZMN